Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito, você está no canal Marcelo BRPC Game, hoje aqui vamos voltar a fazer mais um voo galera, a pedido dos inscritos, o Lauditon, ele que sempre está passando no nosso canal participando aí nos comentários, hoje aqui ele deixou uma sugestão de pouso galera, nem de voo não é, é sugestão de pouso, creio aí que Lauditon deve residir lá no estado do Paraná, na cidade de Campo Mourão, ele pediu para nós fazer um pouso com avião médio em Campo Mourão galera, no aeroporto municipal aí de Campo Mourão, Lauditon, vamos selecionar um avião médio aqui, temos alguns aqui, mas acho que um que ficaria interessante pousando aí em Campo Mourão, no estado do Paraná, seria o Onanza G36, vamos estar usando ele para pousar no aeroporto municipal de Campo Mourão, no estado do Paraná, se alguém quiser fazer um voo sobre o campo Mourão galera, no estado do Paraná, o código do aeroporto municipal da região, Sierra Sierra Kilo Mike, já apareceu aqui ó, aeroporto de Campo Mourão, eu vou ter que mexer no clima aqui galera, porque, está a noite a nossa gameplay aqui, deixa por volta de umas, umas 18 horas aqui, 18 e 2, eu não sei mais, esse clima do relógio que está meio doido, para quem não conhece Campo Mourão aí no estado do Paraná, seria essa região aqui galera, se vocês estão conferindo, pelo visto a região está bem bonita no simulador hein, o Laude então pediu para nós fazer um pouso com o avião médio nesse aeroporto, tirar um pouquinho do zoom ó, aqui seria Campo Mourão galera ó, apareceu o nome aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos, ah, vamos pousar aí Laude então, e vamos tentar estacionar em algum local aqui também, temos aqui um estacionamento rampa 5, eu vou definir chegada, deixa eu ver que que é que rota que ele fez aqui galera, ali deu uma estimativa aqui de 5 km, para nós pousar em Campo Mourão aí no estado do Paraná, e até a rampa de estacionamento, ele deu 5 km aqui, mas eu vou por mais aqui, porque esse avião vai começar muito alto, tem uma cidadezinha aqui ó, P.A.B.R.U galera ó, se tiver alguém de P.A.B.R.U aí no estado do Paraná assistindo aí, vamos dar uma passadinha por cima da cidade aqui hein, vamos começar próximo de P.A.B.R.U aqui, define partida, ó, já aumentou aqui, deu para 12 km aí, nós vamos arriscar esses 12 km, se ficar muito alto nós damos, um voo próximo de Campo Mourão, até nós conseguir pousar aí, então vamos fazer seu pous aí, é Loudton, com avião médio aí, vamos usar o Bonanza G36, vamos dar um pilotar agora, então galera, aqui é o nosso Bonanza G36 aí ó, estamos muito alto hein, vou dar um pronto para voar aqui ó, o que que acontece aqui galera, vou ter que tentar configurar a altitude aqui ó, vou ter que ligar a altitude, 16.500 pés nós estamos aqui ó, vou deixar, vou ter que fazer descer ele aqui ó, muito alto ainda, deixar em 3700, vou ativar aqui, é, piloto automático, piloto automático, navegação, vou mexer na altitude aqui ó, vamos dar um down, vamos dar um down, esse down aqui nós vamos descendo, até atingir 3700 aí galera, então lá embaixo galera, está a cidade de Peabiru ó, e aqui a frente, essa região bem grande seria, a cidade de Campo Mourão aí, no estado do Paraná, e aqui do nosso inscrito aí, telespectador, o Lauditon, deixou essa sugestão de voo, ela está pousando aqui no aeroporto ó, como que vocês podem ver, começamos o voo aqui, muito alto hein, e eu ajustei nosso avião aqui, para perder a altitude ali ó, está caindo a altitude ali, e aqui vocês podem ter uma imagem, da cidade de Campo Mourão aí, vou deixar um salve aí, para o pessoal de Campo Mourão aí, se estiver assistindo, vamos fazer um pouso aí, de avião médio, dica do Lauditon, aeroporto de Campo Mourão aí ó, a região é grande hein galera, Aqui galera, nós passamos da rota de pouso aqui ó, que começamos muito alto hein, mas mesmo assim, eu vou mantendo nosso avião aqui, porque ele está perdendo a altitude ali ó, estamos em 14300 ó, eu acho que vou fazer manualmente hein, vou fazer o seguinte, vou desativar o piloto automático, piloto automático desativado, eu vou começar a fazer algumas voltas aqui próximo, de Campo Mourão, vamos começar a perder a altitude aqui ó, perdendo a altitude galera, eu vou mantendo aqui a nossa, nosso controle aqui, vamos fazer um voo, para assumir o aeroporto de Campo Mourão, sentido voltando a Peabiru, foi a rota que nós marcamos para pousar galera, se tiver alguém assistindo aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as notificações, para vocês não perder nenhum voo nosso, se tiver alguém com alguma sugestão de voo, deixa aí nos comentários, vamos lá pesquisar daí, procurar fazer aí, Pitote off, deixa eu só mexer num negócio aqui galera, Cadê o Pitote, Pitote, esse daqui ó, estava aceso aqui no painel, estamos em cima do aeroporto aí de Campo Mourão ó, vou pegar de novo o sentido da Peabiru, que até lá nós vamos perdendo altitude ó, qualquer coisa galera, dá para mim até usar a mesma rota aqui ó, porque o que acontece, que eu estou seguindo em direção a Peabiru, mas tem a nossa rota aqui ó, dá para mim lá na frente em Peabiru, voltar e usar a rota do GPS de novo, então eu fui para pousar, ó, estamos em 10.500 pés, caindo, aconteceu um pouquinho fora de rota, deixa eu ajustar aqui, ficamos em ter tira ali, olhando a nossa trajetória, então aproximadamente uns 15 km aí de Peabiru até o aeroporto, foi o que nós marcamos lá no começo, estamos perdendo altitude galera, 9800 já ó, estamos se aproximando de Peabiru, vou fazer uma conferidinha, não sei se vai dar para ver por aqui não vai, estamos muito em cima, mas logo abaixo está Peabiru, no estado do Paraná, vou fazer mais uma volta aqui ó, aqui começaria a nossa rota de pouso galera ó, já estamos chegando no limite aqui de Peabiru, já estávamos bem alto aquela hora, já estamos um pouco mais baixo ó, vou seguir mais um pouco adiante, mais ou menos nessa altura aqui eu faço uma volta, e volto a ativar o piloto automático, daí para nós ver se nós vamos conseguir seguir de novo a nossa rota de pouso aí, nossa ideia de pouso é, pousar no aeroporto de Campo Mourão e estacionar nosso avião aí, vamos pousar o avião médio aí para o nosso inscrito, o Lauditon, deixa eu só voltar aqui ó, vamos ver no aviãozinho aqui ó, vou dar até uma reduzida na potência aqui, um pouco de potência, mas vamos voltar ali ó, em direção a Peabiru, eu vou fazer o seguinte, já vou ativar o piloto automático, e ativar o piloto automático galera, ele vai começar, a fazer a rota de novo aqui ó, então com o piloto automático, a ideia é que ele volte aqui na nossa rota, nós marcamos lá no começo, e vamos perdendo a altitude aqui ó, até 3700, a ideia é que ele nos leve até a pista de Campo Mourão aí, aqui ó, um pouquinho da potência aqui, logo abaixo aí galera, está Peabiru ó, e lá na frente Campo Mourão, estamos perdendo a altitude bem rápida aqui ó, estamos perdendo a altitude bem rápida aqui ó, no estado do Paraná, no estado do Paraná, indo em direção ao aeroporto de Campo Mourão, estamos um pouco alto ainda hein galera, aqui ó, vou botar mais um, um down aqui ó, vou ver aqui onde que está o botão, aqui ó, um down, porção um pouquinho mais a descida aqui, o aeroporto já está na frente ali ó, vou puxar um flaps aqui já, aqui ó, vou pôr aqui em torno de, 1,900? Estamos vendo a pista ali galera, de Campo Mourão ó, se aproximando de Campo Mourão, se aproximando de Campo Mourão, perdi na altitude, estou reduzindo um pouco aqui, puxei mais um flaps, acionei nossas rodas aqui, chegando ali galera, Eu vou desativar o Pluto automático agora Achei mais um flaps aqui Chegamos no aeroporto de Campo Mourão Conseguimos pousar aqui Só tenho que achar uma vaga aqui agora Eu acho que é ali na frente, galera Uma vaga aqui na frente Vamos estacionar aí Então lá o Ditão conseguimos pousar aqui no aeroporto de Campo Mourão Com um avião médio, que foi a dica que você deixou Só aumentar a velocidade aqui Vamos entrar por ali, galera Vou parar próximo daquele avião no canto Já sumiu ali, galera Tinha um bug ali, então, de avião Temos fiscais de pista aqui Chegando aqui Manobrando Chegamos no ponto aqui, galera Então lá o Ditão conseguimos fazer o voo para você aí Pousando com um avião médio aí no aeroporto municipal de Campo Mourão Espero que você tenha curtido o voo aí E conseguimos fazer o pouso aí, galera Fizemos até o próximo vídeo aí, galera E valeu, hein?